Muita gente tem me perguntado sobre o planejamento tributário para 2020 e nesse vídeo a gente vai falar para você como você precisa fazer para ter um planejamento tributário assertivo no próximo ano. Bem, deixa eu primeiro apresentar aqui, primeiro aparecer para você, porque não dá para começar um vídeo aqui já com essa bandeira aí de escrita imposto. Pois é, muita gente se preocupa, pessoal, e tem que se preocupar mesmo, tá? E por isso que eu vou gravar aqui hoje, para poder te chamar a atenção da importância de você antever essa questão do planejamento tributário. Dezembro, hoje 5 de dezembro, todo mundo aí preocupado com as festas de final do ano, preocupado com o Natal, com o Ano Novo, né? E pessoas que estão empreendendo também estão se preocupando aí com o desempenho financeiro do seu empreendimento no próximo ano e muito mais com a questão tributária. Afinal de contas, a gente está num país aí que a carga tributária é realmente pesada. E nesse vídeo eu vou trazer para você aqui algumas dicas, algumas reflexões, alguns pontos que você precisa considerar antes de fazer a opção do regime tributário para 2020. Claro, aqui o vídeo vai ser um vídeo conciso. A ideia desse vídeo é você analisar, refletir se você já verificou esses pontos para 2020 e para que você venha ter, tomar a decisão mais assertiva possível no seu negócio. Então, a gente vai passar aqui, nesses vídeos de hoje, eu vou tratar para você quais são as premissas indispensáveis que você precisa considerar para que o seu negócio seja, o seu planejamento tributário seja assertivo. Como eu te falei, a complexidade tributária no Brasil é muito grande. Então, são alguns pontos que eu considero importantes para que você venha considerar desde o início de 2020. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar para você é que você entenda que a opção tributária para o ano de 2020 é irretratável. Não há como você voltar com essa opção durante o período do ano. Então, quando você começar o ano que vem, você vai ter ali três opções de regimes tributários para poder seguir. Um deles é o Simples Nacional, que é o mais optado principalmente pelas pequenas e microempresas. Outra alternativa é o lucro presumido, que requer um pouco mais de detalhamento na questão do planejamento tributário para efeito ali de se você comercializa, se você obtém crédito de ICMS, de IPI, você industrializa, se você tem a tributação ali do PIS e COFIS e não tem como compensar isso, enfim. São uma série de doenças que precisam ser consideradas tanto no lucro presumido como no lucro real. Mas, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que são três opções que você tem para 2020, assim como você teve para 2019, e você vai ter que optar por uma delas. Para quem é pequena empresa, para quem é microempresa, via de regra, via de regra, não é a regra, é via de regra, o Simples Nacional tende a ser mais benéfico para quem está em uma faixa de faturamento inicial do seu negócio. Porém, isso não é uma regra, isso não é um padrão. Pode ser que em algum momento da tua empresa, que você esteja nesse momento agora, é possível que você esteja passando por isso, que o Simples Nacional já esteja te trazendo algum prejuízo, algum cargo maior fiscal com relação à tributação no lucro presumido ou até mesmo no lucro real. Mas é importante que você entenda que nós temos aí esses três tipos de tributação, lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. Outro ponto que você precisa entender em 2020, e sempre, na verdade, não só 2020, mas para fazer o procedimento tributário, é entender que você precisa aliar a sua expectativa de negócio com a sua questão fiscal. É muito comum, eu recebo muita gente aqui na Presa Contabilidade, na Mais Finanças, com as consultorias, e as pessoas muitas vezes chegam assim, olha, eu quero que você faça a opção da minha empresa para o Simples Nacional ano que vem. Aí você pergunta, olha, mas qual é o seu plano financeiro? Qual é a sua perspectiva de faturamento, de crescimento? Qual é o seu plano de contratação, de expansão? Você pensa em abrir filiais? Não, eu não sei, eu só sei que o Simples Nacional, para mim, vai ser o melhor. Com base em que você tirou essa conclusão? Então, não existe um chutômetro, para deixar o termo bem claro, e falar para você, olha, opte pelo Simples que vai ser melhor para você, ou opte pelo lucro presumido que vai ser melhor. Simplesmente não temos possibilidade de fazer isso, é uma irresponsabilidade se algum contador, algum consultor financeiro, chega para a tua empresa e simplesmente olhando e fala, olha, essa tributação é essa que tem que ser e acabou. Cuidado, porque você pode ter grandes prejuízos e grandes encargos fiscais durante o ano. Então, quando eu falo aqui em aliar, aqui em delinear, na verdade, casar a expectativa de negócio com a questão fiscal, é justamente isso, você sentar com o teu consultor financeiro, com o teu planejador financeiro, com o teu contador, não importa o nome, mas a pessoa que vai fazer o teu planejamento para o ano seguinte, entender qual é a tua expectativa de negócio. E com base nisso, traçar junto contigo, eu vou até passar aqui o próximo ponto, traçar um plano financeiro, tá? Para que você venha a ter, dentro dos teus 12 meses ali, que é o ano fiscal, uma projeção de como vai ficar o teu faturamento. É claro, a Paulista é muito difícil fazer esse tipo de projeção, ninguém está falando que é fácil. Mas você precisa, com base, olhando para a economia, vou até fazer um outro vídeo aqui, talvez na semana que vem, fique atento no canal se você está inscrito aqui, se você não está inscrito, aproveita para se inscrever, eu vou fazer um vídeo só para falar de planejamento financeiro. Então, não tem como, aproveitando que eu estou falando essa questão financeira, não tem como você traçar um bom planejamento tributário se você não tem um plano de negócio aliado com um plano financeiro. Porque uma das premissas que você precisa considerar para optar a nível de lucro presumido, lucro real ou simples nacional, a primeira premissa é o faturamento. Então, se você não tem ali uma perspectiva de venda, de lucratividade, de crescimento do negócio, você não vai conseguir nem saber se o simples para você é o mais importante, é ideal para o teu negócio. Então, plano financeiro é a base para você ter um bom planejamento tributário. Então, o primeiro ponto é esse aí, você destacar, alinhar o teu plano financeiro projetado, fazer uma estimativa de crescimento do teu faturamento para o ano de 2020, traçar dentro do teu plano ali o que você vai fazer de força de venda, o que você vai ter de força de marketing, o que você vai fazer de diferente para o teu negócio escalar dentro desse ano de 2020, para que você venha ter uma projeção real em relação ao teu faturamento. Feito isso, você sim vai ter ali os números aproximados, não exatos, mas os números aproximados para começar ali em janeiro, fazendo a opção correta para o teu ano. Outros pontos importantes, aí mais se você for fazer a opção, claro que o plano financeiro, isso tudo é importante, mas se você for optar ali por lucro presumido, e ainda mais por lucro real, entender o custo de despesa com folha de pagamento. Se for com lucro real, o detalhamento dos teus custos vai ser ainda mais necessário para você ter uma projeção real dos teus impostos. Por quê? Porque no lucro real, nem todos os impostos, nem todas as deduções, perdão, vão ser ali passíveis de dedução do imposto de renda. Então, saber aonde você vai direcionar os teus custos, aonde você vai ter aquelas despesas ali no mês com a tua empresa, aí eu estou falando por negócios em geral, cada negócio vai ter uma realidade diferente, se é comércio, se é indústria, se é serviço, mas entender a composição dos teus custos, a natureza, a essência dos teus custos é fundamental para que você venha ter não só o plano financeiro, mas ter também a base para um cálculo tributário do ano de 2020. Então, meu amigo, se você não tem um plano financeiro, se você não tem uma estimativa de crescimento, se você não tem ali uma projeção de crescimento com funcionários, você vai crescer, você vai ter faturamento. Quanto de funcionário você vai ter? O encargo para o Simples Nacional é um, o encargo para o Lucro Presumido é outro, dependendo da faixa de faturamento que você esteja ali, no Simples Nacional, por exemplo, você pode ter um encargo diferenciado em relação ao Lucro Presumido, enfim. São análises, pontos que todo empreendedor, seja pequeno ou grande, precisam refletir nesses pontos. Você precisa estar atento para isso, para que você venha definir bem, antes de ir para a tua contabilidade, já pensar isso internamente na tua empresa. Sentar com o teu sócio, se você é sozinho, sentar você mesmo sozinho, com a tua equipe, e traçar o plano de negócio para 2020, para você poder conversar, falar sobre a questão tributária. Isso tem que ser feito agora. Estamos entrando aí em dezembro, é o último mês do ano de 2019, e você precisa fazer isso, porque em 2020, como eu falei, você faz a opção aí já para o Simples Nacional, e depois você fica aí livre para optar, se não for optar pelo Simples, para optar por um dos dois regimes, presumido o lucro real. Tá bom? Pessoal, eu quero destacar isso para você, e peço para que vocês se inscrevam no canal, se você não se inscreveu ainda. A gente tem tentado colocar conteúdos aqui cada vez mais relevantes para você, e que você comente também, você deve ter percebido, que eu estou mudando um pouco a modalidade de exibição dos assuntos aqui. Tenho tentado ser um pouco mais didático para poder te ajudar, e você entenda o conceito da questão financeira, da questão tributária, do planejamento pessoal. A gente vai ter dicas aqui sobre finanças pessoais também, estou preparando outros conteúdos para poder te ajudar. Então, eu gostaria que você comentasse nesse vídeo, além de se inscrever, se você já é inscrito, dá um like no vídeo aí, mas comentar se você está gostando dessa modalidade, se você prefere a modalidade não com tanta apresentação, mas com mais eu falando, enfim. Você comente o que você prefere mais, porque a ideia aqui é agregar para você. Eu tenho me preocupado em trazer conteúdos que realmente venham agregar para a tua vida, que você venha colocar em prática, aí no teu negócio, na tua empresa, e que isso venha fazer a diferença na tua vida. Esse é o meu principal foco, esse é o meu principal propósito aqui nesse canal, tá bom? Então, fica aí essa dica do seu planejamento tributário. Fique atento, que nas próximas semanas eu vou lançar um convite de uma live, eu quero fazer, bem capaz que eu faça uma live, eu estou só acertando algumas questões técnicas aqui para a gente poder fazer uma live falando de planejamento financeiro, pessoal e para a tua empresa. Tem diferença, mas tem muita coisa comum que você pode aplicar e pode ter muito sucesso em 2020, tá bom? Fica aí a dica no vídeo de hoje e eu te encontro no próximo vídeo aí. Muito sucesso e até lá. Tchau, tchau.